Natura Homem que tá super legal. Olha aí! Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é André, eu trabalho na Natura e desenvolvei as fórmulas da nova linha de Natura Homem. Hoje eu tô aqui pra contar pra vocês tudo que estamos trazendo de novidade. A Natura é líder em produtos para barba e perfumaria masculina. Por isso, temos muito conhecimento pra trazer uma linha inovadora que traz o melhor da Natura para o homem. Tudo que o homem usa, produtos para barba, cabelo, corpo, rosto, são novas fórmulas, nova fragrância super masculina, novas embalagens muito mais modernas e bonitas e é uma linha que fala com todo tipo de homem. Pode oferecer sem medo. Além de tudo isso, os produtos ficaram super bonitos, com um novo visual, ótimo para presentear. E você sabe, quando o homem gosta de um produto, se torna fiel, ele compra e volta a comprar. Eu posso te garantir que experimentando a nova linha de Natura Homem, ele vai gostar, comprar e se tornar um cliente fiel. Porque os produtos são excelentes. Então acabou a história do homem usando o produto que é feito para mulher ou com fragrância feminina. O homem quer produto de homem. Ofereça pra eles e também para elas darem de presente a nova linha de Natura Homem. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.